Deixa eu voltar com a Larissa, que a Larissa está acompanhando esse caso e ela vai contar agora pra gente detalhes dessa prisão, né Larissa? Conta mais pra gente então. Com toda certeza, viu Nayana? Nós estamos ao vivo aqui direto do 30º Batalhão. Vou conversar ao vivo com o subtenente Pereira, que vai trazer mais informações, que era o responsável pelo serviço, né? Todas as equipes que estavam nas ruas aqui pra coibir esse tipo de crime. Bom dia pro senhor subtenente. Conta pra gente como é que vocês souberam, porque foi uma ação muito rápida das equipes aqui do 30º pra conseguir prender esses criminosos. Exatamente, bom dia Larissa. As equipes receberam a informação com as características dos autores de um possível homicídio, né? Até então era uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Mediante o patrulhamento, eles localizaram o indivíduo com essas mesmas características, numa motocicleta também com as características parecidas. E diante da ação dele, do nervosismo, das manobras evasivas que ele estava fazendo no trânsito, abordaram esse indivíduo. Ele estava portando uma arma de fogo. Durante a busca pessoal, essa arma de fogo foi retirada. Verificou-se que todas as munições estavam deflagradas. E ao ser questionado, ele admitiu que tinha acabado de cometer um homicídio. Prontamente, ele já identificou a localização do outro autor. E as equipes já lograram êxito em fazer essa segunda abordagem e realizar a prisão desse segundo autor. O que chama atenção nessa história, subtenente, é essa questão de quem seria a mandante desse crime, né? Que seria a namorada dessa vítima, né? Esses suspeitos que foram presos chegaram a confessar para as equipes policiais. Como é que foi esse contato para poder identificar essa trama desse crime? Isso. Os dois autores da execução do homicídio, eles tiveram o mesmo discurso de que eles teriam sido pagos para executar essa vítima do homicídio. E que a autora, a mandante desse crime seria a atual companheira dele. A possível motivação, segundo eles, seria que esse rapaz teria molestado a filha dessa moça uma semana, cerca de uma semana antes desse crime de ontem. Então, ela contratou esses dois rapazes para cometer esse homicídio e tentar se safar. Ela nega a participação, mas o discurso dos dois, o depoimento dos dois foi bem enfático com vários detalhes lá na delegacia. Certo. E agora essas pessoas vão responder pelo mesmo crime? Como é que fica essa questão? Do que foi imputado a cada um deles? Sim. Eles foram autuados no crime de homicídio, qualificado. Um deles, inclusive, vai responder por falsa comunicação de crime, pois a moto utilizada no homicídio estava registrada no seu próprio roubo. E ele tentou ainda fazer o registro de roubo da moto para tentar tirar essa moto do crime, dizer que ela não estava participando. Mas aí a polícia judiciária agora vai qualificá-los de acordo com o crime que cada um cometeu. Certo. Muito obrigada, subtenente. Obrigada por atender a gente aqui. Então, a gente traz esse desfecho, né? Na área, a gente trabalha as equipes empenhadas para impedir esses crimes. E você vê, né? Uma história cheia de tramas, né? Que é até complicado de explicar para o telespectador, porque como é que a pessoa pode tramar a morte de uma pessoa que, supostamente, ela dizia que amava. Pois é, Larissa. E outra coisa. Obrigada, viu, a você, ao subtenente aí, pelas informações. E a gente não vive na lei de Italião, né, gente? A gente não vive no olho por olho, dente por dente. Não faz justiça com as próprias mãos. Para isso, a gente tem leis, mesmo falhas. A gente aqui mesmo critica, como imprensa, a fragilidade do nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal. A gente precisa dessa reformulação, leis mais duras, que mantenham criminosos de pequeno, médio e grande porte atrás das grades. Mas não dá para fazer isso. Justiça com as próprias mãos. Tem que deixar isso para a polícia, tem que deixar isso para o judiciário.